No vídeo de hoje você vai conhecer qual que é o melhor chuveiro elétrico Lorenzette. Separei para você 3 opções de melhores chuveiros elétricos da Lorenzette para você ter aí na sua casa. Mas antes não esquece de deixar aquele like maroto que ajuda demais o canal e confere a sua inscrição aí embaixo. Deixa o like, confira a inscrição, vamos conferir qual que é o melhor chuveiro elétrico da Lorenzette. Em terceiro lugar de melhor chuveiro elétrico da Lorenzette, a gente tem o chuveiro Aquadool Ultra da Lorenzette. Esse chuveiro Aquadool Ultra é um produto sofisticado que possui acabamento moderno, também possuindo linhas quadradas. Um design compacto que consegue integrar ducha e chuveiro em um único produto. Ele possui um espalhador amplo com duas possibilidades de jato. O chuveiro Aquadool da Lorenzette acaba sendo a solução perfeita para você que preza por um banho quentinho e confortável. Possui um controle de temperatura gradual, que permite escolher a temperatura de forma muito mais assertiva. Possuindo também uma haste prolongada ao alcance das mãos. Na opção de banho com ducha, o jato é direcionável e concentrado, inclinando-se na direção desejada. Enquanto na opção chuveiro, ele proporciona um jato mais espaçado, já que possui um espalhador de grande proporção. Como esse daqui também é da linha Aquadool Ultra, ele também possui a exclusiva resistência Loren Ultra, que é a primeira resistência plana do mercado. Que possui mais de 5 anos de estudos e uma alta performance e uma longa duração. O chuveiro Aquadool Ultra da Lorenzette acaba sendo muito fácil de ser instalado. Não é necessário canos para conectar o chuveiro, que acaba deixando a sua instalação super prática e fácil de ser feita. O máximo que você vai precisar fazer é colocar o corpo do chuveiro na parede e rosquear de forma suave. Lembrando sempre de colocar aquela fita V da rosca para evitar vazamentos. O chuveiro Aquadool Ultra da Lorenzette possui a opção de jato, que venha do seu espalhador de cima, que significa água para o corpo todo. E a opção de ducha, que promove um banho relaxante. O chuveiro conta com tecnologia Press Press, que são jatos de alta performance, mesmo com baixa pressão. Se você pretende economizar mais água e energia elétrica nos dias mais frios, basta gerar o seletor de temperatura para uma posição menor de aquecimento e regular a temperatura do registro do seu chuveiro. Dessa maneira você vai conseguir economizar tanto água quanto energia elétrica. Você consegue escolher esse chuveiro elétrico, Aqua, do Ultra, na voltagem de 127 ou 220 volts. Já a potência você consegue optar por 5.500 watts, 6.800 watts, 7.500 watts ou 7.800 watts. Você também encontra três cores diferentes de opções para você escolher, que é o branco, branco e cromado ou preto e cromado. Dessa forma você consegue escolher tanto a voltagem, a potência e também a cor que você prefere. Se você quiser comprar esse chuveiro Aqua, do Ultra, é só conferir o link na descrição do vídeo, para você poder ir lá no site da Amazon e comprar o seu. Lembrando que você consegue parcelar em até 9x sem juros direto no site da Amazon. Então é só dar uma acessada através do link aí na descrição do vídeo, para você adquirir o seu. Em segundo lugar de melhor chuveiro elétrico da Lorenzetti, a gente tem um chuveiro elétrico com pressurizador Dual Shower da Lorenzetti. Esse chuveiro elétrico Dual Shower, conta com um pressurizador, que é uma opção inteligente e bastante eficaz, para você ter aquele banho irresistível. Ele conta com um design e tecnologia, consegue misturar linhas fluidas e ainda possui um espalhador ultra fino, de alta tecnologia. Ele conseguiu deixar esse chuveiro Dual Shower, trazer aquele banho único, ter uma pressão de água muito mais forte e agradável. Esse modelo ainda acompanha comando para multi-temperaturas, que permite adaptar melhor a temperatura da água conforme você deseja. Ainda conta com um dispositivo para regulagem de inclinação, proporcionando conforto e economia. Você vai ter aquela sensação de bem-estar, na hora que você estiver tomando banho, com esse chuveiro elétrico com pressurizador Dual Shower da Lorenzetti. Ele ainda conta com quatro níveis diferentes de temperatura, para você escolher a temperatura ideal para você. Esse pressurizador consegue aumentar o volume e também a pressão da água, mesmo se você possui baixa pressão no seu sistema. Além disso, você consegue encontrar esse chuveiro Dual Shower da Lorenzetti, na voltagem de 127 ou 220 volts, com uma potência entre 5.500 watts, 6.800 watts ou 7.500 watts. Dessa forma, você consegue escolher o seu chuveiro elétrico, na voltagem e na potência que você prefere. Se você estiver pensando em comprar esse chuveiro Dual Shower da Lorenzetti, é só conferir o link na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado, para você ir lá no site da Amos e comprar o seu. Lembrando que você consegue parcelar em até 6x sem juros, direto no site da Amos. Então, é só conferir o link aí na descrição do vídeo. E o nosso top 1, nosso primeiro, o melhor de todos, chuveiro elétrico Lorenzetti, ficou para o chuveiro Aqua Storm Ultra Black da Lorenzetti. Esse chuveiro Ultra Black da Lorenzetti acompanha as tendências mundiais de arquitetura, design e também tecnologia. Esse modelo de chuveiro apresenta acabamento moderno e inovador, com linhas quadradas, com design compacto ultra fino. Além também que esse chuveiro elétrico, conta com exclusiva resistência a Lorenzetti, que é aquela resistência prana do mercado, com total tecnologia e garantia, uma alta performance e longa duração. Esse modelo de chuveiro elétrico também conta com tecnologia Press Plus, que consegue oferecer jatos de água de alta performance. Também possui comando eletrônico, haste de comando, controle e dispositivo de regulagem, que permite você escolher gradualmente e de forma precisa a temperatura que você mais gosta, tudo ao alcance das suas mãos. Dessa forma você consegue ter aquele banho diferenciado, agradável e inesquecível. Além disso, esse chuveiro aqui é de fácil instalação e em poucos passos você já consegue instalar essa ducha aí, ou remover ela caso seja necessário fazer alguma manutenção. Ela é compatível com aquecimento solar, ou então outros sistemas de aquecimento. Além disso, você consegue escolher esse chuveiro elétrico AcroStorm Ultra Black da Lorenzetti, na voltagem de 127V ou 220V. Também consegue escolher a potência entre 5.500W, 6.800W ou 7.800W. E aí existem 4 opções de cores para você escolher, sendo aí branco, branco cromado, preto ou preto e cromado. Dessa maneira você consegue escolher a voltagem, a potência, a cor que você prefere, para combinar perfeitamente com o seu banheiro. E é lógico, ter aquele banho quentinho e inesquecível. Se você quiser comprar esse chuveiro elétrico AcroStorm Ultra da Lorenzetti, é só conferir o link na descrição do vídeo, para você ir lá no site da Amazon e comprar o seu. Lembrando que você consegue parcelar em até 6x sem juros direto no site da Amazon, então é só conferir o link aí na descrição do vídeo. E aí, curtiu nosso vídeo de hoje? Agora você já sabe qual é o melhor chuveiro elétrico Lorenzetti, para você ter aí na sua casa, tomar aquele banho relaxado e delicioso. Se você gostou de qualquer um desses 3 modelos de chuveiro da Lorenzetti, é só conferir o link de cada um deles na descrição do vídeo ou no primeiro comentário afixado, para você poder ir lá no site da Amazon e comprar o seu. Se você gostou do review, não esquece de deixar aquele like maroto que ajudou demais do canal, confere a sua inscrição aí embaixo. E compartilhe esse vídeo aí com outras pessoas ou então naquele grupo do Facebook que você participa. Vou deixar mais dois vídeos de review para você continuar assistindo nosso canal de review, e eu espero você de volta no próximo review já com o seu chuveiro elétrico da Lorenzetti instalado aí na sua casa. Um forte abraço e até o próximo vídeo.